O município de Açú agora conta com a Sala Lilás, um espaço adequado para o acolhimento às mulheres, dispondo de uma equipe multidisciplinar e especializada, promovendo ações concretas com um atendimento mais humanizado, que firma um compromisso de resguardar e formar uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Sempre foi uma busca incessante da gestão, de podermos ofertar mais um local de proteção às mulheres, com pessoas qualificadas e a Sala Lilás, ela conduz, sem dúvida nenhuma, um espaço mais tranquilo, mais agradável, para que possamos acolher essa demanda na hora que a mulher necessita de um atendimento especial, que seja por violência, por medo e etc. Então, agradecer a todos da assistência, através do secretário Luiz Eduardo, a toda a equipe do CRAS, que sempre vem fazendo um trabalho e agora com um aparelho, com uma Sala Lilás, que vai trazer ainda mais oportunidades de poder realmente acolher e cuidar dessas mulheres que vêm aqui em busca de cuidados. Aqui é um adendo, um local para ser melhor recebida, um local para ter um acolhimento melhor, uma privacidade maior. E é muita satisfação da gestão do Dr. Gustavo e eu, como secretário, entregar isso às mulheres de Açú, que nós torcemos que não sofram nenhum tipo de violência, mas se sofrerem, saibam que tem um local específico, um local de acolhimento, que serão bem tratadas e darão todo o encaminhamento para a rede de proteção poder atuar melhor. O espaço está localizado no interior do Centro de Referência em Assistência Social, CREAS, no bairro Dom Eliseu. O ato formal de entrega se deu na manhã desta quarta-feira, dia 4 de julho. Muito feliz de podermos aumentar ainda mais esse acolhimento às mulheres na cidade do Açú, trazendo aparelhos como esse, que traz para elas, sem dúvida nenhuma, não só encorajamento no momento de conforto, que elas possam mostrar a todos que estão fazendo o atendimento, quais são os seus medos, quais são as suas necessidades. Então, é um momento muito único e especial no cuidado das mulheres na cidade do Açú.